Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e você é do canal Mari Mari Vídeos. Hoje eu tô aqui na Dauti, no evento de verão, pra fazer e tentar trocar essa vaquinha neon e também uma cabrinha mega neon, gente. Mas então bora começar pela vaquinha que tá vindo aqui no evento por 26 mil tickets cada, né? Ela custa muito mais caro do que a cabrinha, então bora lá ver se ela vai ficar bonitinha neon ou não, né? Então pessoal, bora começar colocando as vaquinhas adultas e bora ver como é que vai ficar neon. Espero que fique bem bonitinha e bem brilhante, né? Bora ver como é que ela vai ficar, porque eu tô muito ansiosa pra ver que eu não vi ainda, gente. Então bora já pôr aqui todas aqui e vamos esperá-la aparecer pra gente ver como é que vai ficar, né? Por favor que fique com bastante brilho, bem bonitinha. Bora ver então, gente. E aí? Vamos esperar aparecer aqui então e... Ah, gente, não ficou muita parte neon, né? Ficou mais do que a cabrinha que a gente já fez antes, mas mesmo assim ficou pouquinho. Eu acho que podia ter ficado um pouquinho mais nela, né? Mas ela continua muito fofinha, bem bonitinha, gente. Bom, bora dar a poção de montar pra ela aqui então pra gente ver como é que fica montando. Ela vai ficar muito pequena ou não, né? Bora esperar que ela tomar a poçãozinha então e vamos montar nela já, né? Ok, agora eu já posso montar nela, então bora montar. E olha, ela ficou bem bonitinha mesmo aqui então, né? Os pezinhos também podiam ter ficado neon, mas não ficou, infelizmente. Mas assim, ela ficou muito legal, né? E bem mais neon do que a cabrinha que eu fiz e troquei no outro vídeo, né? Nessa vaquinha aqui a parte neon aparece bastante, né? Que é mais da cabeça, né? Aparece mais do que a da cabrinha. Mas enfim, gente, muito bonitinha mesmo. Mas agora bora os cedores tentarem trocar ela, né? E descobrir o que estão oferecendo por esse novo pet raro neon super bonitinho que é essa vaquinha. Bom, pessoal, já cheguei aqui. Já abriu uma troca pra mim aqui então pela minha vaquinha neon R. Bora esperar aqui, vê que a pessoa vai ofertar pra mim então. Ela falou, deixe-me adicionar, né? Por causa pra eu esperar ela colocar a oferta dela direitinho, gente. Olha aqui, ela tá colocando aqui então, gente. Por enquanto colocou quatro cabrinhas, né? Colocou também mais uma beluga neon R, gente. Bora ver o que mais que ela vai pôr também, né? Vamos esperar aqui então e bora ver. Colocou também mais um pato R. E bora ver o que mais. Mais aqui uma lula lendária também. E bora ver o que mais que tá colocando mais coisa. Uma joaninha também. Um touro aqui, gente, lunático. Tá colocando mais algumas coisinhas mesmo, tipo um pinguim também junto, né? Bom, ofertinha legalzinha, né? Tem pet antigo junto, que é o Pado, que ele era lá do Ovo da Fazenda. Mas eu acho que é uma ofertinha boa e tal. Mas eu preciso ver um pouquinho mais a gente trocar mesmo, né? Então, bora continuar. Pessoal, outra pessoa já tem interesse aqui então na minha vaquinha neon F. Então, ela comprou pra mim uma gárgula e um bode, gente. Bom, são dois pets vendários aqui então. Mas eu acho que pela minha vaquinha não vale, já que ela foi bem cara, né? Realmente. Já que, tipo, pra fazer neon, deve ser mais de 100 mil. Realmente é bem caro. A sua perda só tem oferta pelos pets, né? Eu acho que ela não quer nem a minha vaca. Ela só quer que eu desse uma oferta pra ela mesmo, gente. Mas não, a gente não tem oferta por essas coisas aqui, não. E pela vaca, pra mim, né? Não vale, gente. Já que ela é bem cara de se fazer, eu acho que não é uma troca muito boa não pra mim. Eu acho que eu tô perdendo até aqui bastante. Pessoal, mais alguém já tem interesse aqui então pela minha vaquinha neon R super fofinha. Eu coloco pra mim, então, a gente duas poçõezinhas. No caso, três poçõezinhas, então, de montar, né? Coisas que vão ajudar bastante. Mas pela vaca, eu acho que não vale não, gente. Já que, tipo, ela é cara de se fazer, né? Ela é rara, tem que gastar mais poção ou cuidar por mais tempo. Então, eu acho que só três poções de montar não vale no momento. Outra pessoa já me troca pra mim aqui então. Bora por aqui a minha vaquinha neon R. Bora esperar a minha próxima oferta por ela aqui, né? A pessoa colocou pra mim, então, 21 Frost Furry FR. Ok, uma fura fria FR, né? Ela tá colocando mais coisa ainda. Colocou mais um Peru R, gente. Ok, bem boa a oferta mesmo. Ela tá colocando mais coisa ainda. Colocou mais aqui um girinho neon R, gente. Gente, essa vaquinha aqui é muito boa mesmo. Então, bora ver essa verdade mesmo. A pessoa aceitou aparentemente, né? Tipo, ai, me socorro. O que que eu fiz no evento sem querer? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Espero que não bugue aqui então, né? Então, bora ver se eu vou conseguir confirmar mesmo assim. Ai, me socorro. Pronto, gente. Como bem aqui também. Eu não acredito que a pessoa se trocar comigo. Eu também enrolei um pouquinho ali por causa que eu fui no evento sem querer, né? Mas, enfim, a gente conseguiu trocar aqui então. A gente trocar minha vaquinha aqui, gente. Super bonitinha. Por um Frostfell e FR, gente. E também nós pegamos aqui mais um pet bem antigo, que é lá o Peru, gente. Que ele tá R também, o Peru. Eu adorei muita troca, gente. Foi uma troca muito boa mesmo. Acho que foi um pet muito bom, né? Realmente, eu acho que eu tô indo lucrando bastante trocando essa vaquinha aqui então, gente. Também o Peru aqui, né? Ele é lá do ovo de Natal. Não, não é do Natal, não. A gente, lá do ovo da fazenda. Então, já é bem antigo, mas faz bastante tempo que ele veio no jogo. Então, realmente, é um petzinho bem legal de ter pra condicionar. E, talvez, ele vai valorizar bastante, ainda mais do que já foi usado depois, né? Mas, enfim, a gente conseguiu também aqui então esse gelino neon, que eu não sei muito bem quanto é que ele vale, né? Outro pet bem legalzinho aqui então, né? Um pet bem diferente. Eu acho que era lá do... Do... Não sei de onde que era, na verdade, gente. É a extensão do pet que eu até me esqueço, né? Mas, enfim, gostei da droga pra mim. Eu acho que valeu bastante, né? Mas, então, bora lá fazer agora a cabrinha Mega Neon, que eu disse pra vocês que eu ia fazer no vídeo de hoje também, né? Então, bora lá fazer. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a cabrinha Mega Neon, gente. Eu já fiz troquela neon no outro vídeo, se vocês quiserem ver, né? Mas, agora, eu quero ver como que estão feitas por esse pet aqui Mega Neon, né? Realmente, aqui, eu acho que deve ser uma chance legal por ela. Já que sai aqui bem caro de fazer ela também. A gente não sai tão caro que nem a vaquinha, eu acho, mas sai caro também, gente. Mas, enfim, já apareceu aqui, então, a cabrinha e olha só. Bom, a gente já sabeu como é que ela fica, pelo menos eu já sabia como é que ela fica neon, né? Ela fica bem pouquinha as partes. Mas, enfim, pelo menos o Mega fica um pouquinho mais ramativo, já que fica mudando de cor, né, gente? Daí fica um pouquinho mais ramativo mesmo. Mas, enfim, gente, ganhei aqui a missão e concluí e ganhei 3 carros RGB, né? Mas, eu acho que eu vou abrir só uma aqui também, porque eu não tenho muita sorte, né? Então, bora ver o que eu vou ganhar aqui, então, gente. E aí, bora ver, bora ver. Ah, me cheguei um carrinho de bebê RGB. Bom, ela saiu do carrinho agora, agora eu tenho um carrinho pra ela, né, gente? Mas, enfim, né? Tudo bem, não consegui nenhum pet nessa caixa RGB, né? Eu tenho 11 carrinhos, gente. 11 carrinhos, socorro! Mas, enfim, continuando aqui, então, a cabrinha tá muito fofinha. Mas, bora dar a oportunidade de montar pra ela pra gente montar, pra ela ficar um pouquinho maior, né? Porque eu vou poder levar ela um pouquinho melhor também. Então, bora alimentar ela aqui, então, que é a oportunidade de montar. E vamos esperar ela aqui pra gente poder montar o nosso pet. Ok, gente, bora montar ela aqui, então. E fica bem bonitinho, realmente. Ela é um pet muito fofinho mesmo. A única coisa que eu fiquei triste mesmo é que fica poucas partes neão. Eu vou dar a oportunidade de colocar um pouquinho mais de partes neão nela, né? Mas fazer o que, gente? Essa cabrinha, gente, é um pet comum, né? Ela é bem baratinha mesmo. E pra comprar as 16 que eu usei pra fazer mega, eu gastei menos do que com as 4 vaquias pra fazer neão. Gente, realmente é bem baratinha mesmo, né? Mas eu fiz mega bem rápido. Eu quero muito que elas sejam boas por ela, né, gente? Eu queria muito conseguir montar o neon por ela, né? Mas não sei se consigo não, gente. Mas bora lá e nada, eu descobri o que que tá oferecendo por esse novo pet comum mega neon super bonitinho, né? Bom, pessoal, já veio em troca pelo meu pet mega neon super fofinho. Bora esperar então ver a pet da pessoa aqui por ele, né? Vamos esperar um bocadinho aí, vamos ver, gente. Ela colocou pra mim então um gato rosa R. Bom, gente, o gato rosa é um dos primeiros pets que veio no Adopt Me, né, gente? Mas mesmo assim, eu acho que eu não vou trocar não pra mim, não vale. Então bora continuar aqui, ver mais a petinha pela nossa cabrinha mega neon, né? Super fofinha que tá R também. Bom, pessoal, outra pessoa já tem interesse aqui então em dar uma oferta pela minha cabrinha mega neon R. Bora esperar e ver a oferta dessa vez. Só louco pra mim então, gente, um Capricórnio FR, mais um Axolot R, um Vagalume sem poção, mas também um Alcirlandês R, uma Vaca Longhorn neon também, gente. Bom, bastante pet diferente aqui então, né? Tem três pets rindares, mas não, gente, pra mim não vale. Não vou trocar não então. Mas bora continuar aqui, ver mais a petinhas pela nossa cabrinha. Bom, pessoal, outra pessoa já tem interesse aqui então, gente. Bora colocar minha cabrinha aqui, eu tava no lugar errado no inventário, né? Mas enfim, bora esperar aqui então, a minha perda pessoa colocou pra mim então, gente. Um Esquilo neon R, mas também aqui, gente, um Santo Bernard, né, neon R. Um boneco de neve neon FR, gente, uma boleta neon amarela, um fantasminha mega neon R, mas também um peixe voador mega F, né? Bom, o peixe é legal, mas eu realmente não tenho muita ideia do valor do peixe atualmente, né? Então eu prefiro não trocar ainda. Mas eu acho que o peixe é bem legal, lembrar quem gosta de colecionar neons e megas. Bom, pessoal, outra pessoa já tem interesse aqui então, gente, pela minha cabrinha mega neon R. Então, não só vou comprar uma corujita neve FR, mas também aqui então, gente, um cachorro-lareira R. Mas também uma emo R também, gente. Bom, a perda é até que é mais ou menos aqui e tal, mas não, gente, pra mim não vale. Mas bora ver a próxima perda aqui, então, que já foi sendo outra coisa pra mim, né? Bora esperar que ele bora ver. Ela colocou pra mim, gente, um Skelly Rex R, um orangotango neon R, uma cabrinha, um dragão, um touro de metal, outro touro de metal também. Mais dois alvos do oceano juntos, gente. Bom, olha, tem bastante perda na hora aqui então, gente, mas os bois metálicos são pets. Percelários muito ruins mesmo, as pessoas odeiam eles, né? Então, pra mim, eu acho que não vale não, gente. A gente fatia mais ou menos, na minha opinião. Outra pessoa já tem interesse aqui então, gente. Bora colocar a minha cabrinha mega R. Bora ver a fatia por ela aqui, né? Ela colocou pra mim aqui então, gente, um dragão de lava FR aqui então. Bom, a gente é bem legal que o dragão de lava é um pet bem valorizado, né? Mas eu ainda queria que ele não conseguiu andar o neon, gente. Então, eu vou acabar recusando aqui porque pra mim não vale. Eu queria algum petzinho lendário neon, né? Alguma coisa parecida. Pessoal, outra pessoa já pediu algo pra mim aqui então, gente. Bora colocar a minha cabrinha aqui. Bora ver a fatia por ela aqui. Ela já colocou no chat, ela falou oi, gente. Tá bom, bora ver que ela vai digitar pra mim aqui então, né? Ela perguntou o que eu tô procurando por isso, né? Bom, gente, eu vou escrever aqui então que eu tô procurando mesmo um lendário neon, né, gente? Um neon LED, no caso. Ou uma fatia legal, né? Que seria o de Ofer. Então, bora ver aqui, né, gente? Se a pessoa vai dar uma fatia legalzinha ou um lendário neon. Eu queria muito conseguir um decisor, gente. A pessoa digitando aqui, então, ela falou... Ok. Tá, gente, bora ver a fatia legalzinha aqui então. A gente, bora ver o que ela vai colocar pra mim, né? Ela começou a colocar uma cabrinha neon, né? Ok, gente, bem legalzinha. Já temos uma de reserva. Colocou um Capricórnio FR também. Mas aqui, gente, uma gárgula, duas gárgulas, três gárgulas, quatro gárgulas, gente. Ok. Já vai fazer uma gárgula neon, né? Realmente. Colocou também aqui também mais um Dragão Dourado R, um Albatross lendário também, né? O dourado. E mais também aqui também tinha um Cerberus, né? Bom, a fatia é bem legal mesmo pra fazer gárgula neon, né? Tem ótimas vezes juntos, gente. Mas eu tô meio em dúvida, sabe? Eu não sei se eu vou trocar ou se eu continuo mais um pouquinho vendo as ofertas. A gente realmente não sei se eu vou trocar ou não, né? A fatia é muito boa mesmo, gente. Realmente a fatia é bem legal. Mas eu não sei, gente. Será que eu troco? Olha, eu acho que eu vou trocar mesmo aqui, então. A gente vai realmente confirmar aqui, né? Olha, eu queria muito um Lendário Neon. Essa fatia é mais parecida que eu recebi de um Lendário Neon mesmo, né? Então pra mim vale sim, gente. Bora esperar aqui, então. Essa pessoa vai realmente confirmar a troca, né? Gente, vamos esperar ela confirmar aqui, então. Porque depois eu confirmo, né? Não vou confirmar primeiro, não, gente. Então bora esperar aqui. Vamos ver. E aí, gente? Vamos pro pessoal. Ok, eu troquei então. Eu troquei então hoje a minha cabrinha. Mega Neon R por uma cabrinha Neon R. Quatro gárgulas. Um Capricórnio FR. Mas alguns deles bem legais também, gente. Ok, eu acho que pra mim valeu super. Me valeu bastante realmente a troquinha, né? O Capricórnio aqui, ele é bem caro, né? Um pecinho bem caro mesmo de Robuxo. Eu adorei muito, gente. Se eu contar isso aí sem querer, mas enfim, né, gente? Eu fiquei um pouquinho na dúvida nessa mente. Mas eu acho que a troca valeu sim, né, gente? O Capricórnio é um pet bem legal. Eu queria conseguir ganhar o Neon, né? Eu posso fazer a gárgula Neon aqui. Então eu também fiquei com uma cabrinha Neon que é muito, muito fofinha mesmo, gente. Então eu me encodei aqui, gente. Três cabrinhas Neon, né? No caso, uma R. E o trabalho de cuidar ela pra ficar até adulto, né, gente? E por essa oferta aqui, então. Gente, eu gostei bastante. Realmente, que valeu bastante a troquinha mesmo, viu? E olha só, gente. Algumas caras já estão cuidadas. Então não vai fazer Neon depois. Vai ajudar bastante pra fazer Neon se eu quiser depois, né, gente? Então eu acho que a troquinha foi bem boa, então. Mas comenta a opinião de vocês sobre as duas trocas que eu fiz hoje. Olha, então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu gostei e ligam no meu canal. Eu não vou deixar o próximo vídeo. Tchau! Tchau!